Essa canção eu quero dedicar carinhosamente a minha eterna mamãe Que não está mais aqui entre nós e a todas as mães do meu Brasil Valoriza sua mãe e quanto você tem Que um dia pode ser tarde demais, viu? Mãe, hoje o dia muito triste amanheceu Fazendo o ano que a senhora faleceu Partiu daqui e junto com Deus foi morar Oh mãe, mãe Sua partida mudou toda a minha história Fiquei perdido, não sei o que faço agora O amor de mãe é tudo que na vida Mãe, sua partida o meu mundo escureceu Nas noites frias grito e chamo por Deus Grito seu nome e a senhora não está Mãe, como eu queria nesse instante te abraçar Pedi desculpa das vezes que te fiz chorar Mas vou dar uma mãezinha na memória Que onde a senhora esteja, minha mãe Receba essa canção Em forma de oração Isso é um gesto de carinho Eu tenho pressão Mãe, hoje o dia muito triste amanheceu Fazendo o ano que a senhora faleceu Partiu daqui e junto com Deus foi morar Oh mãe, mãe Sua partida mudou toda a minha história Fiquei sozinho, não sei o que faço agora O amor de mãe é tudo que há Mãe, sua partida o meu mundo escureceu Nas noites frias grito e chamo por Deus Grito seu nome e a senhora não está Oh mãe, como eu queria nesse instante te abraçar Pedi desculpa das vezes que te fiz chorar